Na missa das 18 horas do domingo, o padre pergunta aos fiéis É, agora eu vi aqui Quantos de vocês já conseguiram perdoar seus inimigos? A maioria levantou a mão, menos uma velhinha Tava lá na segunda fileira Dona Maria Sinha A senhora não está disposta a perdoar seus inimigos? Eu não tenho inimigo, padre Isso é muito raro Quantos anos a senhora tem? Até 108, padre A comunidade que assistia a missa levantou e aplaudiu por longo tempo a senhorinha Venha nos contar então como você vive 108 anos E não se tem inimigos A velhinha se levanta, com dificuldade para dirigir-se até o altar Com as mãos trêmulas, segura o microfone olhando para a assembleia Todos emocionados E ela diz Padre, já morreram todos aqueles filhos da puta MD, já morreram todos aqueles filhos da puta advogados para os mandar Com as mãos trêmulas, segura o trechamento Se apoiar tudo o até a 익 Brandre E agora eu tenho덕 E agora eu estou lembrado Agua Teó Foi uma coisa em port blindfold